Todo comediante é um cara ou muito magro, ou meio gordinho, desajeitado, ou seja, sofreu muito bullying na infância. Mas como é que será que esse povo lida com isso? Eu experimento fazer bullying pra você ver que não traz. É, o nome disso é bullying. Eu tô comendo, eu falei, me dá 5 minutos pra comer, você dá, aí começa com essa pergunta, o que você quer saber de bullying? Você sofreu bullying na infância? Na verdade, até os 12 anos eu era magro, 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 que nem você assim. Um pouco, eu era orelhudo. Era não, eu sou. Antigamente chamava zoação, só. Não era crime, não era ruim pra educação, pra criação, pra formação, nem nada. Agora chamam de bullying, é a mesma coisa. Quando eu encolhia a barriga assim dava pra ver o osso, dava pra ver a costela, era meio, ai que nojo, não, não. Se você brinca normal, numa boa, pode brincar à vontade, é ou não é? O cabo de pincel. Bullying ajuda a formar um comediante? Que polêmico, acho que eu não tenho uma opinião formada. Polêmica, eu preciso dar clique nessa matéria. Eu acho que quando você é bullyingado, no bom sentido, você aprende qual é a sensação das pessoas rindo de você. É, não deixa de ser um aprendizado. Eu sofri muito bullying porque ninguém gosta de uma pessoa bonita, não é? Você acha que o bullying que você sofreu ajudou na sua comédia? Isso contribuiu pra eu ficar mais forte. Não, não ajudou não, o bullying só foi ruim, viu? Só foi ruim, só foi horrível, só me atrapalhou. Não fez fazer terapia, é uma merda. É? Eu acho que sim. O seu cérebro vai para um outro lugar. O seu cérebro escapa para um outro lugar. E você tem que ver essa situação de um ângulo diferente. Você não pode ver apenas desse ângulo. E isso é o que os comedians fazem. O que ajudou na comédia foi eu ter o bom humor de levar isso na esportiva. Qualquer coisa de intolerância a esse tipo de coisa... Matar não é muito legal. Matar eu acho legal. Tem uns casos... Deve proibir o bullying ou ensinar as crianças a serem mais fortes? Claro que tem que proibir. Na verdade tem que, mas o bullying leve ele é permitido. Tem que bullinar de volta. Bullinar não, né? Fazer bullying de volta. Então você é a favor do bullying. Hã? Então você é a favor. Não, eu sou a favor de justiça. É bullying que a pessoa vai e corta o cabelo da outra fora. A pessoa rasga e corta a cabeça. É, mas é isso mesmo. Aí não é bullying. É agressão física. É uma loucura. No meu show eu brinco com o negão que tá ali. Eu brinco com o gordo. Uma vez eu brinquei com a cadeirante. A cadeirante, ela era... Levantou puta da vida. Quando eu brinquei com ela, todo mundo aplaudindo a gente em pé. Menos ela, claro, porque a gente faz só humor, não faz milagre. Capela, muito obrigado por você ter me zoado. Porque eu frequento vários shows de humor e nunca ninguém brinca comigo. Pela minha condição. E vocês brincaram comigo, eu me senti viva. Entendeu? Então brinquem mesmo com as pessoas. Foi isso que me fez aprender. A Erika me ensinou a falar, cara, brinca com todo mundo. Existe uma doença assim na sociedade hoje, que é de ignorar os fatos. As pessoas não estão mais, sabe? Tipo assim, o cara é gordo. Ah, não pode falar gordo. Mas isso é um fato. Tipo, ah, negro. O cara não pode falar, porque o cara... Mas é um fato. Então parece que as pessoas estão sempre querendo ignorar. E é uma doença da sociedade toda. Nunca sofri bullying. Eu sou magrelo, orelhudo, narigudo e perdedor. E eu nunca sofri bullying. Porque eu praticava antes que as pessoas iessem fazer bullying em mim, eu fazia bullying em outra pessoa. Uma vez a gente foi agradecer um público, colocamos ele de costas pra plateia. Todo mundo agradecendo de frente. Não quis olhar mais na sua cara. Melhor acabar seu bigodinho. Hey, Marigatinhos! Hey, Marigatinhos! Hey, 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 hey! Wow!